Nos percebemos mais velhos, mais limitados, quando perdemos a elasticidade e a precisão dos movimentos da articulação coxo-femoral, essa junção entre o osso da coxa e a bacia. Aí, dentro, você percebe essa esfera e esse encaixe? Todos os dias devemos mobilizar essa articulação, se não antes mesmo de chegar à sua idade mais avançada, você já está um velhinho. Utilize, utilize ritmo, brinque com as suas pernas, faça, revigore, renasça com a marcha. A marcha humana pode ser feita de muitas formas. Não fique só correndo e andando na esteira. Isso não te deixa mais jovem. Você precisa de ritmo.